Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Arrozquinha, quentinha e crocante Croque, croque, croque Ela é salgadinha Olha gente, uma máquina de limonada Eu também quero Que delícia, comidinha, são tantos sabores Que gostoso, é tudo novo, vem provar comigo Dê um gole nessa limonada Glup, glup, glup Ela é bem azidinha